Esse é o Bolt, um Lhasa Apso de 3 anos. É um cãozinho carinhoso e bem sapeca. A dona dele é a Roseli. Ela conta que há um ano mandou castrar o Bolt. Eu trouxe justamente para não ter problemas de doenças, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, de trazer ele para fazer a castração. Como é que ele ficou depois da castração? Ele ficou mais calmo. Estamos na ONG Defesa da Vida Animal. A doutora Bárbara Mauri é uma das veterinárias que atende aqui. Ela explica que a castração é um procedimento rápido e que o animal se recupera em poucos dias. A recomendação dela é fazer a castração em machos, o quanto mais novo melhor, e em fêmeas, antes do segundo cio. Ela explica ainda que são vários benefícios. Evita uma série de doenças, né? Inclusive o câncer de mama, que a gente, infelizmente, ainda recebe bastante animais com câncer de mama, que poderiam ser prevenidos se eles fizessem a castração no tempo ideal, né? Os machos também, aqueles machos que levantam a perna o tempo inteiro para marcar território, isso também, eles costumam diminuir quando a gente castra. E é lógico que é um mito. Muita gente deixa de castrar um animal porque acha que vai engordar. Ai, meu animal vai engordar. Isso é um mito, né? Eles, de fato, não engordam depois da castração. E também é um mito de que, ai, por exemplo, o macho vai tirar a masculinidade do meu cão e tal. Não tem nada a ver. Eles continuam com o comportamento igual. A ONG realiza mais de 400 atendimentos por mês. 120 são castrações de cães e gatos. Segundo a presidente, ter um animal castrado é um ato de responsabilidade. Porque a gente para de ter animais abandonados na cidade. Todos os dias a gente tem pessoas ligando que a cachorrinha ou a gatinha pariu e não tem onde colocar os filhotes. Lógico que não tem, são muitos filhotes. Hoje nós temos no nosso país mais animais do que crianças, né? Então a gente precisa realmente controlar a população, fazer a castração e não importa que seja de raça ou sem. Porque cachorrinhos de raça também sofrem e também são abandonados. Então a castração é maravilhosa, tanto para o animal como para os seres humanos que não vão mais ver animaizinhos nas ruas abandonados. Então a gente precisa de raça.